Neste vídeo, vamos então falar como é que podemos utilizar a ferramenta Urcunde para fazer uma verificação de plágio aos trabalhos submetidos via plataforma de e-learning. Para o efeito, vamos então configurar uma atividade de entrega de trabalho, como fazemos habitualmente, adicionar uma nova atividade ao recurso, trabalho, e damos então um nome à atividade, como de resto fazemos habitualmente, podemos definir mais algumas opções na descrição do trabalho, com as indicações, e mais algumas configurações relacionadas com esta atividade, mas as definições que nos interessam no âmbito deste vídeo são estas definições, Urcunde, módulo de plágio. Neste caso, nós podemos ativar então a verificação de plágio, podemos alterar estas opções se assim o entendermos, mas para os objetivos deste vídeo vamos apenas guardar com as definições pré-definidas. Um estudante pode então, quando entrar na sua unidade curricular, terá então uma nova atividade para desenvolver, neste caso será uma entrega de trabalho, vamos então adicionar o fecheiro, escolher o fecheiro que queremos submeter como trabalho, enviamos o fecheiro, guardamos, submetemos o trabalho, e a partir deste momento o trabalho será então submetido ao Urcunde, para ser analisado aqui a questão do plágio. Decorrido algum tempo, então, da entrega do trabalho por parte do estudante, excessivamente 10 a 15 minutos, deverá então ser possível termos um relatório da análise do Urcunde relativamente à questão do plágio. Se carregarmos então Urcunde, aqui neste caso é Lisco, que tem uma porcentagem de itens suspeitos na hora dos 20%, se carregarmos neste relatório, neste link podemos então ver o relatório da análise dos achados que ele encontrou a nível de textos que sejam similares com outras fontes. Se carregarmos então no documento, podemos então analisar cada uma destas fontes e a sua origem, consultar as origens relativamente a este trabalho. Neste caso temos aqui textos muito similares, neste caso 83%, por isso o docente poderá analisar cada uma destas situações, perceber se é uma citação ou não e fazer então esta análise. O docente pode ainda acer à página do Urcunde com as suas credenciais, aqui autenticar-se, aqui na parte do login, e aqui dizer que quer então entrar na sua inbox, na sua caixa web, onde basicamente serão entregues, onde ficarão armazenados todos os trabalhos submetidos pelos estudantes no âmbito das atividades que forem desenvolvidas. Neste caso aqui nós só precisamos então procurar por Liria, para encontrarmos o Botéculo de Liria, clicar nesta opção Sign In via Institution e basicamente neste caso eles serão encaminhados para a página de autenticação da nossa instituição. Neste caso se já estiveram autenticados, ele autenticará automaticamente as pessoas e depois teremos aqui também entrega, neste caso do trabalho deste estudante, onde podemos também ter acesso ao relatório, exportar para PDF, entre muitas outras opções. É apenas para ficarem com esta noção. Mas basicamente é isto, a teção de antiplágico Urcunde na plataforma de e-learning. Obrigado e até à próxima!